Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Crefisa. Dinheiro na hora, pra ajudar você a limpar seu nome. Paraná TV, primeira edição. Oferecimento Lojas MM. Comprar barato, faz bem. E Bessel Proactive. Auxilia na redução do colesterol. Faça o desafio. Paraná TV, primeira edição. Casa Maria da Luz na semana passada. Diárias de hotel do secretário de fazenda foram pagas por empresa de Luiz Abiantum, apontado pelo GAECO como chefe do esquema de propina da Receita Estadual. Duas irmãs de criação se reencontram depois de 42 anos e do apelo feito aqui no Paraná TV. Voluntários recolhem doações de roupas pra fazer um bazar e vestem moradores de rua da cabeça aos pés. O Paraná TV está chegando e mostra um jeito diferente de chamar o povo pra missa. A partir de hoje, 18 radares passam a monitorar trechos da BR-116 entre Curitiba e São Paulo. O objetivo é tornar a fiscalização mais rigorosa pra quem dirige acima da velocidade permitida e diminuir o número de acidentes. Os radares, falados em fevereiro do ano passado, mas só começaram a multar agora. De acordo com a concessionária que administra a BR-116, os equipamentos... É a fé, não importa qual o estilo da roupa ou da música. E o Paraná TV desta segunda-feira termina aqui. Na sequência, veja tudo sobre a rodada do Brasileirão e a eliminação do Brasil na Copa América, com o Rogério Tavares no Globo Esporte. Mais tarde, você sabe, tem o Paraná TV, segunda edição. Pra você, uma boa tarde e uma semana espetacular. RPC. O amor é cego. Hoje, na Sessão da Tarde. Paraná TV Paraná TV, primeira edição. Oferecimento Lojas MM Comprar barato, faz bem. E B-Cell Proactive. Auxilia na redução do colesterol. Faça o desafio. Globo Esporte. Oferecimento Plano Amigo Unimed Curitiba. Ter um amigo é o melhor esporte. Auxilio Saúde